Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, o nosso canal sempre tentou ajudar vocês na busca pela verdade, através dos vídeos e dos ensinamentos do professor Olavo de Carvalho. Não são só vídeos que a gente coloca aqui no YouTube, na nossa comunidade a gente também coloca artigos e textos do nosso amado professor. Espero que esteja gostando e quem puder, ajude o nosso canal, compartilhe ou apoie se puder. A gente está aqui desde 2012, sempre fazendo esse trabalho e sempre tentando ajudar. Que Deus nos abençoe a continuar e obrigado a todos. Fiquem com o vídeo. Eu espero com este curso aqui desfazer-se um punhado de confusões que existem não só na sociedade brasileira, mas por toda parte aqui nos Estados Unidos inclusive, a respeito do fenômeno do esoterismo. A própria palavra já é por si mesma fonte de muitas confusões por ser usada para designar muitos fenômenos diferentes. Mas de qualquer modo nós vamos partir da distinção estabelecida nos textos do René Guénon, que pode ser usada como medida de aferição para o resto do que nós vamos dizer aqui. Então, segundo o René Guénon, todos os fenômenos da espiritualidade humana se dividem em dois aspectos. Um exotérico que diz respeito à religião popular, que seria, em princípio, obrigatório para todos os seus fiéis ou para todos os membros de uma determinada comunidade. E o aspecto exotérico, o interno, que se destinaria especificamente a pessoas mais dotadas e mais interessadas, sobretudo. A distinção remonta a uma cena da vida do profeta islâmico, Mohammed, no qual alguém viu um grupo de pessoas, dos seus companheiros, em volta de uma árvore, dedicando a certas preces que não eram comuns, que não faziam parte das cinco preces obrigatórias diárias. Eram outros ritos meio estranhos. E eles perguntaram para ele o que era aquilo. Ele disse que não, aqueles são ritos que não são obrigatórios, não foi Deus quem os obrigou. Eles fazem isso porque querem, por devoção pessoal, voluntária. E, a partir daí, então, se consagram esses dois tipos de ritos. É muito importante nós esclarecermos o que é o conceito de rito, para nós podermos entender. Mas, desde logo, fica claro que, nesse contexto islâmico, havia um tipo de rito, que era obrigatório para todo mundo, e outro tipo de rito, que era só para quem quisesse, para quem estivesse interessado naquilo. Eram completamente diferentes. Também, vamos dizer, as duas comunidades também eram diferentes. Uma abarcava o conjunto inteiro dos fiéis e o outro apenas pequenos grupos. Esses grupos foram perdurando ao longo dos tempos e repassando as gerações seguintes, os seus ritos, as suas práticas, as suas doutrinas, etc. Isso existe, então, no islâmico desde a sua fundação. E, com o tempo, essas comunidades menores adquiriram o nome de Taça Ufo, que tem algo a ver com lã, que era um manto que eles usavam, que é o que dizem, né? Eu não sei se isso é uma verdade histórica ou uma lenda, mas... Este pessoal, estes grupos, os membros destes grupos, costumavam se vestir de um manto de lã enquanto começaram a ser conhecidos com o nome de Taça Ufo. Da onde saiu mais tarde, por derivação, a palavra, um termo mais ocidental, sufismo, que não é uma designação exata. Também é preciso ver que nem todos os grupos esotéricos estavam filiados a esta corrente. Surgiam outros, especialmente no islâmico iraniano, tantos e tão diferentes, que é muito difícil hoje você rastrear as orientes de cada uma, saber qual surgiu de qual e quais são as relações entre eles. A coisa se complica mais ainda na medida em que a pertinência a estes grupos implicava certos ritos ditos iniciáticos. E são outros conceitos que nós vamos ter que explicar, o conceito de rito, o conceito de iniciação, sem os quais não dá para entender nada disso. Então, eu acho que um bom começo é esclarecer desde logo o conceito de rito e rito iniciático. Então, o que é um rito? O rito é a repetição formalizada de um gesto primordial. Então, o que é um rito? Um rito é uma repetição formalizada de um gesto primordial. A criação do mundo, uma revelação específica, um momento qualquer da história divina do mundo. Existem, evidentemente, vários tipos de ritos. O mais comum são os chamados ritos mágicos. Ritos mágicos são aqueles nos quais, através de um jogo com as formas dos entes e, portanto, com as suas afinidades, ao menos, aparentes, o sujeito controla certas forças sutis da natureza. Talvez o exemplo mais claro disso aí possa ser dado, como funciona essa coisa de forças sutis da natureza. O exemplo mais claro, mais banal e hoje muito conhecido, é o da acupuntura chinesa. Então, na medicina tradicional chinesa, se dizia que havia no corpo humano certos trajetos por onde circulava a energia, certas vias por onde a energia circulava. E que você, tocando um desses pontos, você afetava não só aquele ponto, mas todos aqueles que estivessem conectados ao mesmo trajeto. Então, o sujeito poderia, por exemplo, dar uma agulhada no dedão do seu pé para afetar o seu fígado. E assim por diante. Quando isso chegou ao conhecimento do Ocidente, sobretudo a partir da visita do Richard Nixon, a China foi o Nixon que restabeleceu as relações comerciais diplomáticas com a China, a coisa se disseminou e a eficácia da medicina tradicional chinesa despertou, evidentemente, o interesse de explicá-la. Então, a primeira hipótese que surgiu foi que a energia deveria estar circulando pela rede nervosa, partindo do princípio de que não pode haver uma circulação de energia sem um canal material por onde ela circule. Que é, vamos dizer, um preceito materialista moderno, totalmente estranho às civilizações antigas e tradicionais, mas que no mundo moderno era quase um dogma. Então, eles fizeram um teste de injetar um rádio isótopo em determinados pontos da acupuntura para ver como ele circulava. E para grande espanto geral, ele não circulava pela rede nervosa, mas circulava por esses canais imateriais, que foram chamados de meridianos. Então, este é um exemplo, vamos dizer, de força sutil da natureza. Ninguém sabe qual é, vamos dizer, o substrato, por que existem esses meridianos, né? E como é possível a energia circular de maneira sistemática e identificável por canais inexistentes, certo? Então, esses canais, então, eles não são como tubos por onde circula a energia. É a própria energia que delineia o seu trajeto. Então, isso quer dizer que além da sua estrutura anatômica e da rede de processos fisiológicos conhecidos, existe uma terceira rede puramente energética, por onde esta energia circula. Então, o controle desse tipo de energia sutis da natureza é o que se chama magia. Quer dizer, você não está ali, você não está invocando um deus, você não está pedindo nada, você está no comando da situação. Tanto, tão logo você identificou aqueles processos energéticos, você pode, em princípio, manipulá-los. Existe um texto muito interessante do Claude Lévi-Strauss, que se chama O Feiticeiro e Sua Magia, onde ele estuda o fenômeno amplamente reconhecido de que em certas tribos indígenas, tanto da África quanto da América, é possível o feiticeiro matar uma pessoa por processos puramente mágicos. Então, essas mortes foram observadas e o Lévi-Strauss fica ali embasbacado, como é possível? Nós sabemos que a coisa funciona, mas o feiticeiro não tocou no sujeito, não deu um tiro nele, não deu a martelada na cabeça, não deu a facada na barrigadeira, não fez absolutamente nada, ele ou mexeu num bonequinho, ou disse certas palavras, etc., e o camarada morreu. E ele arrisca a explicação de que isso só funciona em meios culturalmente homogêneos, onde todo mundo crê na eficácia desse procedimento. E como todo mundo crê, basta o sujeito saber que fizeram a feitiçaria contra ele, ele já começa a ficar apavorado, e isso vai aos poucos inibindo a microcirculação e você tem a falência de vários órgãos. Mas é uma hipótese. Agora, a hipótese não vem mais do fato. O fato reconhecido é que a morte por feitiçaria funciona. Se a explicação é verdadeira, ou se existe outra, não sei. Mas, em todo caso, esse também é um exemplo de manipulação de forças sutis da natureza. Outro exemplo são os processos alquímicos, nos quais você, manipulando certos elementos através dos elos de simpatia, analogia, contiguidade, etc., etc., você produz efeitos de longuíssimo alcance. Existe um livro muito interessante, chamado Lorde e William Matin, O Ouro da Milésima Manhã, escrito por um sujeito chamado Armand Barbu, que decidiu refazer o caminho inteiro de um procedimento alquímico, em princípio voltado à produção do ouro a partir de metais mais grosseiros, como o chumbo. Ele não chegou à produção do ouro, mas chegou a uma certa etapa muito avançada do processo que se chama ouro potável, que é um líquido dourado, obtido sem nenhum elemento dourado, misturando apenas plantas, outras determinadas pedras, mas tudo tem que ser feito em determinados momentos, conforme a configuração astrológica, etc., etc., e também com a ajuda de algum sensitivo que identifique em certos lugares a presença de certas energias, etc., etc., e se verificou que o tal do ouro potável curava praticamente todas as doenças existentes. Infelizmente, a quantidade de ouro potável que ele fez era ridícula, se você pensar bem, foi uns dois litros, não mais do que isso, e bastava uma gota daquilo para você curar, sei lá, lepra, tuberculose, esclerose em placas, ou o Raikopar, esse livro é um testemunho de que as tais forças sutis da natureza, elas existem, embora serem muito mal conhecidas. Outro exemplo dessas forças sutis é a chamada fotografia Kirlian. Kirlian é um cientista russo que descobriu um modo de fotografar a energia em torno do seu corpo, chamada aura, e observar então modificações da tal aura conforme o seu estado de espírito, conforme o seu estado de saúde, etc, etc. Então, existem pessoas que afirmam enxergar claramente a aura, mas aqueles que não enxergam podem experimentar a fotografia Kirlian, que realmente mostram a presença de um campo energético absolutamente invisível, que é muito alterado conforme o estado interior da pessoa, o estado psicológico, fisiológico, etc, etc. Então, tudo isso foi abundantemente estudado. Outro exemplo ainda são as famosas caixas de Reich. Eu tive a oportunidade de estar dentro de uma delas. Reich dizia que o universo inteiro é perpassado por uma energia que ele chamava de orgônio, da qual uma das manifestações é a energia sexual humana, mas esta é só uma, está certo? E o Reich achava que realmente o orgônio era a energia fundamental do universo e ele até descrevia, por exemplo, o advento e morte de Jesus Cristo como uma imensa explosão de orgônio. Então, claro que essa explicação é exagerada, mas que algo ao qual ele dava o nome de orgônio existe e existe e eu sei porque eu estive lá. Você está dentro da carteira e você sente de fato alterações inexplicáveis porque você não está tocando em nada. É apenas uma parede composta de várias camadas de diferentes metais, se não me lembro mais quais metais são, que segundo ele acumulariam orgônio e que segundo ele poderia ser usado para curar várias densas até o câncer. tudo isso é um exemplo de energias sutis. Em todos esses casos você não está se dirigindo a uma divindade, você está apenas dialogando com elementos invisíveis. O fato desses elementos serem invisíveis não quer dizer que não sejam materiais de algum modo. É claro que o são porque senão não afetaria o corpo humano. Mas é uma matéria sutil. São Tomás aqui não tem um tratado sobre as forças sutis da natureza e a existência dessas forças foi universalmente reconhecida. Às vezes essas forças são personificadas. Por exemplo, no mundo islâmico elas são chamadas de jins. De onde sai a nossa palavra gênio? Então, os jins são elementos invisíveis da natureza mas são perfeitamente materiais de algum modo. Está certo? Daí o conceito islâmico do demônio é muito diferente do conceito cristão. O demônio para eles não passa de um jim. Ele é o rei dos jins. Então, existem jins benignos e malignos. Os jins benignos são eles aderem ao islâm e rezam junto com as pessoas. E por isto mesmo as recitações do Corão têm a fama de provocar algumas mudanças no ambiente inclusive sobre os animais. Isto eu fui testemunha de ver gatos na hora que o sujeito está fazendo a prece os gatos vêm e ficam todos atrás do sujeito como se estivessem acompanhando a prece também. Isso eu vi com esses dois olhos. Então, tudo isso são forças sutis da natureza. Qualquer manipulação desses elementos é chamada magia. Está certo? Então, a magia não tem evidentemente alcance religioso nenhum. Está certo? alcance religioso começa na hora em que você começa a se dirigir a personagens de uma escala já propriamente espiritual. Quer dizer, não são forças materiais de maneira alguma, mas são forças, são elementos que controlam o mundo material. Anjos, por exemplo. Então, dentro dos ritos que nós chamaríamos mais propriamente religiosos, existem vários tipos também. Quer dizer, um deles são os ritos propiciatórios. Quer dizer, que você vai iniciar um empreendimento qualquer, então você pede a proteção dos anjos, de Deus, etc, etc. Também, nesse sentido, existem ritos sacrificiais, onde você sacrifica algo, está certo? Em, que teoricamente agradará aos deuses. Ritos propiciatórios e sacrificiais existem em todas as religiões do mundo, de algum modo. Alguns funcionam, outros não funcionam, não sabemos porquê. E, dentre esses muitos ritos, existem alguns ritos que são chamados ritos de agregação. O que é o rito de agregação? Existe uma comunidade religiosa e ela forma o que no esoterismo se chama uma egrégora. A egrégora é o ser psíquico da comunidade. segundo o René Guénon, todas as preces individuais não se dirigem diretamente a Deus nem aos anjos, mas, em primeiro lugar, à egrégora. Então, através da egrégora elas chegam em uma escala mais alta. Isso quer dizer que se o indivíduo fora de uma comunidade religiosa, o não-membro, ele rezar, aquilo não vai funcionar de maneira alguma. Segundo o que não, se é assim ou não é, eu não sei. Mas, o rito de agregação torna você um membro da egrégora. Você passa a participar daquele ser psíquico. Está certo? A noção que existe no cristianismo do corpo místico de Cristo é algo mais do que isso. É um pouco diferente disso aí. Mais tarde eu vou explicar. E, por fim, existem os ritos iniciáticos. O que é um rito iniciático? Um rito iniciático é uma série de gestos imitativos, um gesto primordial, evidentemente, que dão acesso ao indivíduo, dão ao indivíduo o acesso a uma outra esfera de ação espiritual que ele não tinha antes de maneira alguma. Quer dizer, há uma mutação espiritual nítida, como se você adquirisse uma espécie de supra-identidade, um andar superior da sua pessoa que você não tinha antes de maneira alguma. então, segundo o René Guénon, esses ritos iniciáticos são próprios de sociedades esotéricas. O que são sociedades esotéricas? São organizações como aquelas daqueles companheiros do Mohamed que eu falei no começo. Eles formam por si uma sociedade, uma escola iniciática que vai, então, transmitindo os seus ritos que vão sendo repassados de geração em geração através de um herdeiro dessa tradição que é chamado um sheikh. Sheikh em árabe quer dizer apenas velho, mas é um termo honorífico que é usado para qualquer pessoa que tenha um certo destaque na vida religiosa, especialmente para os chefes dessas organizações esotéricas que se chamam tarikas. Plural, turuk, mas em pluralista o pessoal fala as tarikas, então também vão usar as tarikas em vez de turuk, que é meio esquisito. Então, tarikas quer dizer apenas uma palmeira, mas ela é tida como um símbolo dessas organizações e também tarikas quer dizer caminho ou via. Portanto, tem essas vias iniciáticas que são consagradas pelo tempo e que se propagam, persistem no tempo através de determinados ritos específicos, ritos iniciáticos dentro dos ritos iniciáticos que transformam um dos membros da tarikas no seu sheik, no seu chefe, portanto, o único autorizado a repassar as iniciações para as gerações seguintes. Então, isso quer dizer que toda tarikas tem a sua árvore genealógica, árvore genealógica, no sentido físico, é um papel que esgruda atrás da porta da tarikas, tendo o sheik tal, foi iniciado pelo sheik tal, que foi iniciado pelo sheik tal, remontando até os primeiros companheiros do profeta islâmico. Esses documentos podem ser verdadeiros ou falsos, jamais saberemos, não tem nenhum meio de você saber, mesmo porque o ensinamento dessas tarikas é passar na maior parte oralmente, claro que existe uma parte ínfima escrita, mas que, vamos dizer, até o século XX circulava apenas dentro dessas tarikas. Não por coincidência desses escritos internos das tarikas, os primeiros que foram publicados não foram publicados nas línguas do mundo islâmico, especificamente o árabe e o persa, iraniano, mas foram publicados em francês, graças a um sujeito que era embaixador da França do Irã, o embaixador ou funcionário da embaixada, não sei, Henri Corban, que começou a traduzir esses textos e mostrando então o imenso movimento filosófico que existia dentro do Irã. Para a grande surpresa dos leitores, você acabava descobrindo que só o Irã sozinho tinha mais filósofos e alguns deles mais interessantes do que todos os filósofos europeus. É um negócio imenso, porém, tudo, tudo, tudo girava em torno da interpretação do Corão. Então, o Corão continuava sendo, vamos dizer, o ponto de partida não só de toda atividade religiosa, mas de toda especulação filosófica no Irã. E essa especulação filosófica também não era só filosófica, era de ordem iniciática. Então, isso quer dizer que a distinção, por exemplo, que o René Guenon estabelece muito taxativa, muito clara entre filosofia e esoterismo, ela só vale para o Ocidente. Essa variedade filosofia esotérica ou filosofia esenciática que existia dentro do Irã, o próprio René Guenon não conhecia direito. Então, ele diz, olha, o esoterismo não tem absolutamente nada, ou como ele chamava as doutrinas tradicionais, não tem nada a ver com filosofia. E hoje nós vemos que essa distinção é meramente nominal, porque aquilo que no Irã se chamava de filosofia era exatamente o que tinha algo a ver com as iniciações. assim como existia contemporaneamente na Europa, você tinha já filosofias de um caráter nitidamente iniciático, como as iniciadas por conde Hermann von Kaiserling no que ele chamava Escola de Sabedoria. Até hoje esta linhagem iniciática do Hermann von Kaiserling existe, ainda eu tive a oportunidade de assistir aulas com o filho dele, Arnold Kaiserling, e ali é puro esoterismo, é astrologia, é magia, é alquimia, e tudo isso leva para eles o nome de filosofia. Do mesmo modo, no Irã, o que se chamava de filosofia era, englobava, para assim dizer, o esoterismo, ao passo que nos países islâmicos de origem especificamente árabe, como Egito, Iraque, etc, etc, desde cedo houve uma linha demarcatória entre o esoterismo sufismo, se quiserem chamar, eu não gosto dessa palavra, mas é entre o esoterismo e a filosofia. Então, se você ler as obras de Al-Ghazali, por exemplo, Al-Ghazali era um famoso teólogo islâmico, portanto, uma autoridade exotérica, uma autoridade da lei islâmica, da sharia, como se chama, e, ao mesmo tempo, um sheik suf, filosof, e ele escreveu um livro que se chama Destruição dos Filósofos, onde ele diz que a filosofia é uma linhagem de herança puramente grega, destinada à especulação puramente racional e, portanto, não poderia alcançar os supremos mistérios da revelação corânica. Aqui, um outro filósofo, chamado Averroes, respondeu com um outro livro chamado Destruição da Destruição. Então, essa disputa entre filosofia e esoterismo é muito clara no islâmico e muito intensa. Não é só disputa, isso é uma hostilidade mesmo. Dizem até que quando morreu Averroes, não me lembro se isso foi acontecer na morte de Averroes ou Viceno, não sei, me desculpe, mas existe, por exemplo, que é apenas uma fábula. A sua biblioteca foi transportada e foi transportada, puseram os livros todo do cara num burro, num asno, e o asno ia transportando aquilo. E diz que, então, o mestre Sufi Ibn Arabi viu naquilo um símbolo do próprio Averroes, o asno carregado de livros. Então, por essa fábula, não sei se é verdadeira ou falsa, mas circula no mundo islâmico, você vê o desprezo que um esoterista poderia ter pela filosofia tida como mera atividade racional. Porém, isso só vale para o islã árabe, que não é o centro principal da atividade filosófica islâmica. O centro é o Irã, evidentemente. O Irã ganha de todos na proporção de 100 para 10. da relação O Irã o Irã não é que o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Espero que tenham gostado do vídeo, compartilhem, comentem, curtam, apoiem nosso canal para a gente continuar aqui no Youtube com essa iniciativa que é desde 2012, sempre ajudando na busca pela verdade, sempre busquem a verdade, busquem nosso Senhor Jesus Cristo, busquem a Deus. Um forte abraço a todos e até a próxima. . 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